Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Faltam 10 segundos. Lá embaixo. 5 segundos. Lá embaixo, lá em cima. Encontre o container biológico. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá por cima. Lá em cima. Lá em cima. Tchau. Lá em cima. Oi, moleque. Oi, homem. Oi, homem. O contêiner biológico foi levado o carro. O contêiner biológico foi levado o contêiner biológico foi levado o contêiner biológico. O contêiner biológico foi levado o contêiner biológico foi levado o contêiner biológico. E aí E aí E aí